Pedágio de estrada sem cancela? É assim que funciona o sistema free flow, ou seja, fluxo livre para os veículos na estrada, pois quem vai cobrar o pedágio serão as câmeras instaladas para ler a sua etiqueta, o tag do tipo sem parar. E se você não tiver no plano para-brisas pela leitura da placa com pagamento bancário até 15 dias depois. A primeira estrada a receber este sistema será a BR-101 no trecho entre Paraty e Itaguaí. E também eletronicamente, os preços serão mais elevados no final de semana, entre as 18 horas da sexta-feira e às 6 horas da manhã da segunda-feira, quando ele sobe de R$ 4,10 para R$ 6,80.